Em outro momento, em outro tempo, faça sentir... Cantar com banda ou a capela? Com banda, sentir a vibe da música. O que eu canto no chuveiro? Canto no chuveiro, bidiso. O que eu jamais cantaria? Alguma música com alguma língua que eu não sei cantar, porque eu canto de tudo. Passarela ou palco? Palco, né? Padrasto ou pai? São sinônimos, né? Não sei, é a mesma coisa. Sexo tântrico ou rapidinha? É sempre bom prolongar o prazer, né, gente? O que a Isabeli faz que me tira do sério? Ela é muito atrasada. Dá pra ser amigo de ex? Claro, dá pra ser amigo de todo mundo. Mandar ou receber nudes? Os dois. Cueca ou nada por baixo? Cueca, né? Ou só cueca. Um arrependimento? De não ter feito muita coisa que eu queria, comodismo. Loucura que já fiz? Tô muito empolgado no show, eu pulo na galera, né? Essa é uma loucura legal. Meu passado me condena por? Não ter feito algumas coisas que eu queria. Uma mania? Bem-humorado demais até às vezes, o tempo inteiro. Aí, às vezes é legal ficar quieto. Eu sou o Di Ferreiro e esse foi meu Pensa Rápido. Valeu! Ter liberdade pra sonhar.